Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo de Fórmula 1 2016 Mobile E galera, já estamos chegando ao fim da nossa temporada personalizada Tá aqui a classificação geral galera, estamos com 165 pontos São 27 pontos de diferença do Lewis Hamilton, segundo colocado Então tecnicamente já somos campeões da F1 2016 Então tendo isso em mente, vamos dar continuidade a nossa temporada personalizada Agora em Mônaco Essa é uma boa posição para nós, vamos tentar não perder E beleza galera, já vamos dar início aqui a nossa corrida em Mônaco Uma das minhas favoritas E pra essa corrida galera, vamos tentar ficar entre os top 5, beleza? Ao menos tentar chegar ao top 10, né? Pra fazer alguns pontinhos A gente tá aqui só pra cumprir tabela mesmo E vamos evitar o máximo aqui, né? De tá quebrando o nosso carro Vamos pilotar aqui na calma, né? Eita, quase a gente atrapalhou aqui o nosso parceiro, né? Fazer ele pontuar bem aqui também, né? Nessa corrida Elevar o nome da nossa equipe, né? Ele já não nos ajuda, só em apenas uma corrida ele garantiu apenas 6 pontos também pra nossa equipe Beleza, vamos acompanhar eles aqui, né? E qualquer erro deles aqui a gente tenta ultrapassar E a gente vai pra cima, beleza? Já somos definitivamente campeões da nossa temporada personalizada mesmo Então vamos apenas turistar aqui Já chamaram a bandeira amarela aqui E é isso, já podemos fazer as ultrapassagens Eu não vou tentar ultrapassar aqui o nosso parceiro, né? Vamos seguir eles aqui Por enquanto esse início vai ser assim Vamos acompanhar ele, manter o ritmo E evitar aqui de quebrar a nossa asa Vai ter muita bandeira amarela aqui, já tô vendo Eita, ele bateu aqui no muro Essa curva aqui é bastante perigosa É bastante comum aqui tomar uma punição ali naquela curva ali de cortes E vamos seguindo aqui nosso parceiro, galera Vamos acompanhar ele aqui Vamos fazer isso aqui por um bom tempo Ao menos nessa volta aqui, né? A gente faz isso E o Luizinho muito acabou de fazer a volta mais rápida da corrida Com 1 minuto e uns 3 segundos E olha a fileira que tá ali, galera A ultrapassagem aqui nessa pista é bastante perigosa em qualquer lugar Se você tentar ultrapassar aqui errada Pode acabar batendo no muro e perdendo a corrida Beleza, acabamos de completar uma volta E ainda estamos na 20ª posição Basicamente a corrida vai ser isso aqui, galera Como aqui é bastante difícil de fazer as ultrapassagens A gente tem que jogar bastante no erro deles E aproveitar qualquer brecha aqui Se você acabar errando nas curvas, aí complica Eu curto bastante a pista de Mônaco Ela é uma das minhas favoritas aqui Se não, a favorita, né? Depois dessa curva aqui, galera Aqui é um bom ponto pra você fazer as ultrapassagens Que aqui eles demoram bastante pra chegar, tá vendo? Já ultrapassamos dois carros aqui Tomar cuidado aqui com o Gutierrez Beleza, já ultrapassamos dois carros O daqui já tá perdido, tá vendo? Fez a curva errada A gente conseguiu ganhar posicionamento Já estamos chegando aqui no túnel Aqui no túnel também é um bom ponto específico Pra você fazer as ultrapassagens Pra essa pista aqui Eu não aconselho muito você aumentar a velocidade do seu carro Essa pista aqui exige velocidade nas curvas E aqui é o principal lugar que eles acabam errando bastante Tá vendo bandeira amarela aqui para o Gutierrez Acabou batendo ali E é incrível como o carro deles aqui não quebra, galera Eles podem bater tanto aqui que o carro deles nunca quebra Então é bastante desvantajoso, né? Você começar a jogar aqui com os danos ligados Porque os danos só servem pra você Você poderia até jogar com os danos desligados Mas eu preferi deixar ligado aqui pra dar um realismo a mais no jogo E saber também, né? Como a gente iria se sair com os danos ligados A gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque com os danos desligados você pode sair batendo em todo mundo aqui Que o seu carro não vai acontecer nada e perde a graça do game E conversando aqui, galera O Rosberg acabou de fazer a volta mais rápida da corrida Com 1 minuto e 18 segundos Agora, galera, o DRS aqui já pode ser ativado Também ele só pode ser ativado na terceira volta da corrida Por isso eu não aconselhei muito você aumentar a aerodinâmica do seu carro, né? Aumentar a velocidade Porque o DRS aqui já vai ajudar bastante E você vai precisar de velocidade nas curvas aqui Como ela é bastante apertada aqui Aqui é o nosso ponto de ultrapassagem aqui Já vamos pra cima do Gutierrez aqui E é isso, ganhamos a posição dele Já entramos na frente Tá vendo, galera? Por isso que você vai precisar de velocidade aqui nas curvas Aqui no túnel você não precisa tanto Você vai ter que ultrapassar ele bem no início do túnel aqui Porque se for lá no meio e pra frente Você vai acabar errando a curva lá na frente Corre o risco de ser fechado Tá vendo, galera? Então aqui eu prefiro deixar ele passar na minha frente Pra evitar quebrar o nosso carro aqui E não nos complicar mais ainda na corrida Estamos na terceira volta, na 17ª colocação A pista de Mônaco é bastante difícil mesmo, galera Eu aconselho também vocês fazerem as classificatórias dessa corrida Porque se você largar bastante lá atrás Vai ser complicado você fazer as ultrapassagens aqui E aconselho também você jogar com mais voltas Porque apenas 8 voltas aqui não é o bastante Não é o suficiente pra essa corrida E se você largar num posicionamento ruim Essa é a pista que mais tem bandeira amarela, safety car Os pilotos acabam errando bastante aqui nessa pista E você tem que estar bastante atento aqui também Eu fui tentar a ultrapassagem aqui, mas não deu Tá vendo, ele faz as curvas aqui bastante fechadas E aqui a gente tem pouco espaço para fazer as ultrapassagens, galera É bastante apertado e muito difícil por isso essa corrida Eu acabei escolhendo os pneus ultramacios mesmo Porque ele vai durar até 6 voltas E é bastante tempo aqui pra corrida É uma das corridas onde os pneus não desgastam muito E dá pra aproveitar bastante isso Beleza, já estamos bastante próximos aqui Vamos fazer a ultrapassagem aqui no nosso ponto É isso aqui, tá vendo galera? Esse é o ponto aqui bem específico Onde você pode fazer as ultrapassagens E nessas curvas aqui também Se você estiver próximo ao piloto Tente fazer a ultrapassagem no início do túnel Porque no meio e no final ali complica bastante Já recebemos um aviso aqui, né? Os nossos pneus já estão desgastando E se eu tivesse mexido na aerodinâmica do nosso carro Aumentado a velocidade Pra essa curva aqui a gente ia ter que frear demais E acabar desgastando os pneus traseiros Agora a gente já vai perdendo um pouquinho de aderência Temos que ficar bastante próximo deles E manter o ritmo Porque se a gente ficar pra trás aqui Não vamos conseguir fazer as ultrapassagens Como a gente já está perdendo a aderência aqui do carro Vai complicar bastante de estar fazendo as ultrapassagens Você pode até reparar aqui A hora que eu vou tentar fazer a ultrapassagem aqui no Magnussen Demora muito pra gente fazer as ultrapassagens aqui Tem que manter bastante o ritmo Ficar muito, muito próximo deles mesmo Ó, já vai o fio de pumaça saindo ali dos boxes Essa curva aqui Vocês tem que tomar bastante cuidado Isso se você joga sem as assistências de freio, né? Porque se você jogar com as assistências de freio ali Não dá em nada Aquela curva ali é bastante perigosa Pode estar batendo de frente ali E você vai acabar quebrando a asa do seu carro Você vê, galera Já estamos na metade da corrida aqui E daquela hora que eu falei Eu vou tentar a ultrapassagem aqui agora no Magnussen Ó, repara Aqui é o nosso ponto bem específico mesmo de ultrapassagem Tá vendo? Joguei aqui pra cima dele E conseguimos fazer ultrapassagem Beleza, já tem os carros ali entrando no túnel agora Vamos tentar nos aproximar deles aqui agora Nessa reta do túnel Aproveitar que temos mais uma volta com esse pneu aqui, né? Pra ele ficar 100% desgastado O freio aqui já não vai segurar bastante Esse é o melhor pneu pra essa corrida, galera Mas aqui também eu acabei freando tarde Por sorte a gente não fez um corte de curvas aqui A gente conseguiu evitar isso E o Lewis Hamilton acabou de fazer a volta mais rápida novamente Com 1 minuto e 18, só dá as Mercedes aqui Você vê que eles só conseguem diminuir milésimos aqui nas voltas mais rápidas, né? Eles se complicam bastante aqui nessa corrida Imagina nós Ó, tô dizendo, bandeira amarela já Às vezes também fica uma confusão aqui na entrada desses boxes Fica impossível de entrar Porque fica os carros todos bugados ali Acabou de liberar aqui bandeira verde Chamou bandeira amarela de novo, tá vendo? Aí não é bugado não Já tem mais uma aqui saindo dos boxes Vamos aproximar do botão aqui E na saída desses boxes aqui, galera Ela é um pouquinho bugada também Ela acaba jogando o carro da gente aqui sozinho Pra direita Pra bater aqui nesse murozinho Bem no finalzinho ali é bastante bugado E mais uma vez já fomos avisados aqui do nosso desgaste, né? Do pneu Já vamos perdendo bastante aderência Já não vamos conseguir nos aproximar deles Mas vamos tentar a ultrapassagem aqui pra cima do botão É isso Não podemos errar aqui nessa curva Tá vendo aí? Tá dando trabalho pra fazer aqui agora Essa curva foi muito aberta ainda O nosso carro já tá perdendo bastante desempenho aqui, ó Chega tá derrapando um pouquinho aqui na pista Já não tem aquela boa aceleração O carro da Sauber não é tão bom Quando você tá na corrida com os pneus desgastados assim Aí complica bastante Você tem que ser muito bom Quando a gente freia pra fazer a curva Agora pra recuperar a aceleração que tava Demora um pouco Isso é claro por causa dos pneus, né? Estamos na oitava colocação A gente entrar nos boxes Vai perder bastante posição aqui E se não acontecer nenhum bug lá nos boxes também Pra não acabar atrasando a gente Bem provável que aconteça, viu? Não espero nada aqui do Fórmula 1 2016 Ele é bem bugado Bandeira amarela novamente, ó E olha o drift que os caras chegam fazendo aqui na entrada dos boxes, galera Rapaz! Vamos com os pneus super macios mesmo Não tem como a gente fazer mais nenhuma estratégia aqui, né? Vamos só cumprir tabela mesmo E olha a demora de chegar nos boxes, galera Pra parar pra trocar os pneus Certeza que o carro tá indo bem bugado ali, viu? Espero que na hora de sair ele não fique esperando os carros passarem aqui na frente Porque acontece muito disso, ó Tá vendo? Só foi falar Estamos na 15ª colocação Acabou de sair um carro da Williams ali Saiu outro carro aqui também Pra você ver, esse carro amarelinho entrou antes da gente E saiu primeiro ainda, viu? E a gente tá chegando agora E reparem aqui, galera Nessa saída dos boxes Eu vou tá jogando o volante aqui pra esquerda Pra vocês verem E o carro vai virar pra direita bugado Você vai ver Reparem aqui nessa saída, ó Joguei pra esquerda E o carro vai pra direita, tá vendo? É bem bugado esse finalzinho aqui dos boxes, viu? E estamos na 13ª colocação Não sei como Mas estamos A gente não ultrapassou ninguém aqui, né? A gente foi ultrapassado, na verdade E estamos na 13ª colocação Alguém me explica aí o que aconteceu aqui nesses boxes Porque eu não entendi nada E estamos a 6 segundos de diferença do Magnussen Essa curva aqui, galera Os carros aqui param bastante pra fazer essa curva É bem complicado pra eles aqui fazer essa curva E você já aproveita ali pra fazer as ultrapassagens Onde eu mostrei Ali é o ponto certinho pra você fazer as ultrapassagens E aqui na entrada do túnel Fora isso, você vai ter que aproveitar algumas brechas Que eles dão aqui E aproveitar o erro deles Porque se você for tentar ultrapassar assim toda a fobada Vai acabar se prejudicando Mas isso se você jogar com os danos ligados, né? Que nem eu Se você joga com os danos desligados Tá de boa Eu aconselharia mais vocês a desativar o Safety Car Porque esse Safety Car aqui é totalmente bugado Não tem noção nenhuma desse Safety Car desse game Então isso só vai atrapalhar a experiência de vocês assim na corrida Eu até entendo um pouco o Safety Car desse game Quando o Safety Car aparece Era pra contabilizar uma volta, né? Quando a tela escurece Aí quando ela volta de novo Já tá no finalzinho de você completar a volta Que é na entrada dos boxes Ela vai, entra e reinicia a corrida, né? Você pode tá pertinho de passar pela linha de chegada Se o Safety Car for chamado Você vai voltar de novo Como se tivesse feito uma nova volta Só que não vai contabilizar a volta que você fez Você vai acabar continuando na mesma volta E esse é o bug do Safety Car Então tendo isso em mente Eu aconselho mais vocês a desativarem o Safety Car, né? Como ele é bugado Estamos na nossa última volta, galera Fazendo a curva aqui mais difícil do game Ah, não Aqui eu acabei me distraindo aqui Ó, a Lewis Hamilton acabou completando a corrida já E pelo visto aqui, galera Não vamos conseguir fazer mais ultrapassagem, né? Porque o nosso ponto de ultrapassagem foi aqui, praticamente E olha, chamaram Bandeira Amarela E não tem ninguém aqui bugado Não tem nada atrapalhado aqui Não tem nada atrapalhando a nossa passagem Mesmo assim chamaram Bandeira Amarela Não sei pra que, né? Vamos fazer a curva aqui certinha, né? Já somos campeões mesmo, né? Do campeonato A nossa temporada personalizada Sabe aquela sensação de você fazer a prova e acabar primeiro que todo mundo? Porque você já sabe as respostas Não pode sair da sala mesmo que terminou a prova? Pois é, né? A mesma sensação aqui, né? A gente já sabe que a gente é campeão Mas mesmo assim a gente tem que fazer Estamos apenas cumprindo tabela aqui, né? Não teve Mercedes Não teve Ferrari Não teve Williams Pra impedir a gente Só não vamos ser campeões na equipe Porque o nosso parceiro é bem ruim, viu? E galera, eu coloquei esse efeito assim Porque eu lembro que eu jogava um jogo do Play 2 de F1 Que fazia assim também na chegada Era muito massa E é isso Chegamos em décimo e não sei como Ainda conseguimos garantir um pontinho pra nossa equipe E aqui é o Brasil E aqui é o Brasil Acabamos a corrida entre os 10 E garantimos um pontinho pra nossa equipe ainda Tá aí, galera Somos os campeões da Fórmula 1 2016 E aqui é o Brasil Com 166 pontos 3 pontos de diferença de Luz Hamilton ainda Aqui está os resultados, galera Nossa equipe na terceira colocação ainda E esse foi o vídeo, galera Se vocês gostaram dessa temporada personalizada Já deixa seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se você é novo aqui Seja muito bem-vindo E fui!